E aí seus lindos, eu vou estar ensinando pra vocês como você pode estar conseguindo ficar sem cabeça aqui no Roblox de um jeito muito mais barato. Pra isso você tem que estar entrando aqui na parte do avatar, clicar em Marketplace, aí você vai estar escolhendo a opção de heads ou cabeça, tá? E aí se você vem aqui na opção de cabeças, pra mim já vai estar aparecendo aqui a primeira opção, que é esse iRing, ok? Você vai estar clicando nele, ele custa 50 Robux, só que ele sai bem mais barato do que você ficar sem a cabeça mesmo, tá? E aí você só precisa estar comprando ele. Caso vocês queiram aprender como você consegue Robux de um jeito mais fácil, eu vou estar postando um vídeo lá no meu canal secundário amanhã segunda-feira, ensinando, mostrando alguns jogos que você consegue Robux mais barato, tá bom? Então caso você queira entrar lá, dá uma assistidinha pra conseguir os 50 Robux, tá bom? Pessoal, eu vou estar mostrando aqui, olha, caso você não encontre, só vou escrever iRing, tá? E tá colocando essa opção. Eu coloquei aqui, tá? Pra ficar mais fácil da gente enxergar aqui na parte do avatar shop, tá? E aí você pode estar testando aqui mesmo e comprando por aqui, eu gosto mais de estar vendo as coisas por aqui, tá bom? E aí você vai estar aplicando esses olhos. Primeiramente, eles ficam assim, olha, meio que tipo, só fica esses olhinhos ali. Tá, e como que a gente vai poder estar ficando sem cabeça? Porque querendo ou não, isso aqui é uma cabeça. Você só precisa colocar um cabelo que dê certo nele. O ideal é que você use cabelos que tenham franjas, como esses que eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque aí ele disfarça bem. E aí você pode colocar algum acessório na cabeça e tal, que também pode estar disfarçando. E aí dá essa aparência de que você tá sem cabeça, tá pessoal? Inclusive, você, se você não tiver, né, um cabelo sem a franja, você pode colocar um cabelo que não tenha franja. Mas tá adicionando uma franja à parte também, tá pessoal? E aí pra ter esses cabelos, você pode estar pegando deslimitério ou em algum jogo. Porque alguns cabelos eu já consegui em jogos gratuitamente, tá? Então você pode também estar usando. E aí você só estaria gastando esses 50 Robux, tá? Que também não é muito e é facinho assim de você conseguir 50 Robux, ok? Então pessoal, vocês gostaram dessa dica? É bem mais barato tá fazendo assim do que tentando ficar sem cabeça, tá? É o jeito mais barato que eu encontrei. Caso saia outro jeito mais barato ainda, eu posso estar trazendo pra vocês, tá bom? Pra você que tá aparecendo aqui no canal, pessoal, comente a cheia e me nota que você tem chance de estar aparecendo no final do próximo vídeo. E se você realmente é um lindo e mais lindo e chegou até o final do vídeo, comente a palavra cabeça. Porque eu quero ver quem realmente assistiu o vídeo até o final, beleza? Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!